Você pode até reclamar da Netflix por ter acabado com a farra do boi do compartilhamento de senhas na plataforma e até eu fiquei chateado com isso porque agora eu tenho a conta mais pobre com publicidade, enquanto antes eu tinha a conta dividida em 4K. E a maioria das pessoas que hoje usa o serviço da Netflix conhece a empresa como uma plataforma de streaming de vídeo e ela continua em constante evolução porque além do vídeo sob demanda, ela está apostando no mundo dos videogames mais recentemente, com os jogos para smartphones Android. Mas o que poucas pessoas sabem é que além do streaming, a Netflix trabalha, ou pelo menos vai trabalhar até semana que vem, com uma outra abordagem para entretenimento doméstico. Muita gente não sabe, mas a empresa começou como uma marca que alugava filmes em DVD a partir de uma assinatura mensal. Funcionava mais ou menos da seguinte forma, você entrava no site da Netflix, fazia o aluguel do filme que você gostaria de assistir e eles enviavam o filme pelos correios. Para devolver o filme você não precisava se deslocar até uma locadora tal e como você fazia com a Blockbuster, você devolvia o filme através de um novo pedido. Quando os correios iam entregar o segundo filme que você alugou, ele recolhia o primeiro filme alugado. O aluguel de DVDs da Netflix foi o seu primeiro negócio no ramo do entretenimento. Inicialmente ele operava por correio postal, como eu mencionei um pouco antes, e foi este o formato fundado por Heath Hastings e Mark Randolph em 1998. O primeiro filme enviado pelos correios pela Netflix tem data de 10 de março de 1998 e é o DVD do filme de comédia com terror Beetlejuice. Porém o tempo passou e temos a ascensão das plataformas de vídeo sob demanda. Em paralelo a isso, as conexões de internet se tornaram cada vez mais rápidas e a internet como um todo passou a se tornar algo presente nos lares do mundo todo. Principalmente as conexões de internet, banda larga e de alta velocidade. Dessa forma, diminuiu o consumo de conteúdo em DVDs e Blu-ray. Todo o mercado sentiu essa alteração e a Netflix acabou se adaptando à nova tendência que era o streaming de vídeo ou vídeo sob demanda. A gente bem sabe que a Netflix só existe por causa do YouTube. O YouTube foi a primeira plataforma de streaming de vídeo a realmente funcionar na internet e antes dela a gente tinha outras iniciativas que até flertavam com isso. Aliás, você não sabe, mas eu vou compartilhar com você que a MTV tinha sua plataforma de vídeo por demanda, o MTV Overdrive. A MTV teve a capacidade de se antecipar ao YouTube, mas não perceber que o movimento de mudança era mais enfático do que se imaginava. Então, a Netflix se transformou em plataforma de streaming e se tornou uma força dominante no mercado. E no começo do ano de 2023, a mesma Netflix anunciou o fechamento do seu negócio de aluguéis de DVD. Esse anúncio aconteceu no mês de abril, com a empresa confirmando que enviou 5,2 bilhões de discos para os seus assinantes. De forma oficial, o envio de DVDs por aluguel pela Netflix será encerrado em 29 de agosto de 2023, quando você estiver assistindo esse vídeo ou na próxima segunda-feira. Isso se você estiver assistindo no presente. No futuro, muito provavelmente, essa data já passou. E aí que está o problema da Netflix. Ela tem um monte de discos de DVD e Blu-ray em seus estoques e armazéns e literalmente não sabe o que fazer com ele. Porque, por razões legais, não há muito o que a Netflix possa fazer. Não dá para distribuir para os assinantes. Talvez não dê para destruir essa mídia física. No máximo, com alguma sorte, dá para devolver esses discos para os respectivos donos das propriedades intelectuais. Acontece que alguns assinantes da Netflix estão recebendo discos adicionais. Aqueles que ainda alugam os discos de DVD e Blu-ray para assistir em casa. Porém, diferente do que se possa imaginar, esses discos adicionais não são um presente ou um agrado nostálgico da Netflix, mas sim um problema de questões legais para a empresa de Reed Hastings. Esses discos devem ser devolvidos para a Netflix de qualquer forma, porque não são de propriedade, nem de quem alugou e nem da Netflix. O envio de discos adicionais está levando algumas pessoas a pensar de que tudo o que está sendo ofertado agora, no final do ciclo de vida desse serviço de aluguéis de DVD, é uma espécie de presente, é uma espécie de agrado, para que todo mundo se lembre que a Netflix antes enviava DVDs pelo correio, ou para que todos saibam qual era a origem da Netflix como empresa de entretenimento. De qualquer forma, se você recebeu um desses DVDs, e muito provavelmente não recebeu porque você mora num país chamado Brasil, e a oferta de DVDs para assinantes da Netflix só está funcionando nos Estados Unidos, enfim, devolva esse disco para a Netflix porque ele não te pertence. A empresa espera recuperar os discos adicionais dos assinantes no futuro, para não ter problemas legais de distribuição irregular de propriedades particulares. E a Netflix reforça que não sabe o que fará com os milhões de discos que estão acumulados na empresa ao longo das últimas décadas. A ideia de distribuir os discos entre os assinantes nos Estados Unidos conta com limitações legais relacionadas aos direitos de propriedade, e se a Netflix fizer isso, vai estar basicamente agindo de forma contrária àquilo que ela quer combater com os usuários modernos de conteúdos por streaming. Pirataria. Exatamente isso que você acabou de ouvir. Se a Netflix decidir presentear esses assinantes com os discos adicionais que ela não sabe mais o que fazer com eles, ela está caindo em prática de pirataria, e aí os proprietários desses direitos vão atrás da dona Netflix como animais selvagens. Especialistas legais explicam que a Netflix possui licenças para exibir os conteúdos em DVD e Blu-ray, mas não pode oferecer essa propriedade para ninguém. A gente sempre tem que lembrar que a distribuição de DVDs via aluguel era algo legal, desde que esta oferta por aluguel seja um esquema que a gente bem conhece. O assinante recebe o disco, assiste o filme e devolve o disco. É claro que a gente sabe que muita gente andou copiando DVDs e Blu-rays para fins diversos, e eu peço que as pessoas que fizeram isso tenham utilizado esse conteúdo para entretenimento doméstico, mas bem sabemos também que tanto aluguel de Netflix, Blockbuster ou daquela locadora da esquina não pode ser usado para outros fins que não seja o entretenimento privado. Não dá para ficar comercializando esse conteúdo à torta e à direita. Fato é que só agora, 29 de agosto de 2023, o negócio de aluguel de DVDs da Netflix está chegando ao fim. Quem diria que em pleno 2023 ainda tem gente alugando DVD e Blu-ray para assistir em casa. E também sabemos que o mundo do entretenimento está voltando seus olhos de novo para as mídias físicas, talvez porque o negócio do streaming não seja tão lucrativo, e também porque os usuários, os fãs de entretenimento, se deram conta de que, sem a mídia física, eles corriam o sério risco de ver esse conteúdo desaparecendo de suas vidas porque as empresas não iriam comercializar esses discos com tanta facilidade. Aliás, fica o ponto de reflexão. Os grandes estúdios decidiram acabar com as mídias físicas acreditando que todo mundo iria para o streaming, e eles perceberam que o serviço de streaming, o negócio de vídeo por demanda, não era tão lucrativo quanto as mídias físicas. E agora, algumas dessas empresas, a.k.a. Disney, estão voltando a comercializar discos de Blu-ray de séries e filmes em pacotes especiais. Olha só como a roda do mundo gira, hein? Olha só como a roda do mundo gira, hein? E aí E aí